Mano, o tamanho da minha torre, véi! Olha o tamanho da minha proteção, cara! Que isso! Dá um like nesse vídeo que é muito importante, você não vai, mano, perder nada da sua vida dando um like nesse vídeo. E se você não sabe, eu faço live stream todo santo dia lá no Facebook, é o primeiro link aqui da descrição, tá? Live todo santo dia. Bom, é o seguinte, galera. Hoje eu tô com uma ideia aqui que eu vou precisar do meu amigo criativo logo no começo. Que é o seguinte, cara. Hoje eu vou fazer 100 camadas de proteção de obsidian. Como eu falei pra vocês, 100 camadas, mano. Eu vou colocar 100 camadas de obsidian na cama do Bad Horse. Isso vai ser muito chato pra eles. Bom, vamos lá então. Deixa o like nesse vídeo. Vamos ver se a gente consegue. Que jeito também que a gente vai fazer isso aqui. Eu não faço a mínima ideia, tipo nada. Mas eu vou fazendo. O que eu vou fazer, mano? Eu vou fazendo assim, ó. Bem alto a proteção. Tá ligado? Pra deixar 100 camadas. Mas, tipo, gigantão mesmo, velho. Tipo, mano, isso aqui vai ficar incrivelmente incrível, cara. Tô na camada 73. Tá, beleza. Cara, vamos que vamos. Vamos fazendo isso aqui assim, ó. Até o fim. Depois a gente arruma lá embaixo. Meu Deus, aí a gente tá fazendo 100 camadas de proteção na cama do Bad Wars, velho. Independente se é com criativo, se é que não precisa ser com criativo. Olha essa ideia que louca. Deixa o like nesse vídeo, porque é muito importante. Sério, mano. Eu tô fazendo uma torre de Obsidian. E os players aqui, ó. Tão olhando já? Daqui a pouco eles começam a dar rage. Daqui a pouco começam os rage aí daqui no chat. É o Sr. Pedro Troll. Não é Troll, Troll, Troll. Não é um desafio, mano. E, tipo, é isso aí. Bom, acho que eu já consegui, velho. Já deve ter 100 camadas aqui, hein. Bom, vamos fazer o seguinte agora, então, galera. Aqui a gente coloca mais um pouquinho. Coloca... Cobre aqui também. Tipo, 100 camadas de altura já tá bem... Bem top, tá ligado? Já tá bem top com 100 camadas de altura. Tipo, muito top mesmo. Caraca, velho. Quanta Obsidian aqui, velho. Meu Deus do céu. Tô enchendo de Obsidian a minha cama. Literalmente. Isso aqui tá ficando cheio de Obsidian. Mano do céu. Olha a mega torre que eu fiz de Obsidian aqui pro vídeo. Mano, isso aqui tem 100 camadas de Obsidian. Meu Deus do céu, galera. Deixa o like nesse vídeo, cara. 100 camadas de Obsidian na cama do Bad Wars. Mano, o que que é isso, velho? Que que... Mano, olha a minha ideia de louco, cara. Sério, só eu tenho essas ideias, mano. Só eu. Tipo... Caraca, eu sou retardado demais, velho. Bom, vamos que vamos, então. Vamos vir aqui. Fechou. E lembrando a vocês que hoje teve dois vídeos no canal. 11 da manhã, uma e meia. Muito top. Sério, não perca o vídeo que é três vídeos todos os dias. Então, tá. Chega de enrolação. Vamos jogar o jogo agora. Porque... Cara, já tem aqui, ó. 100 camadas, velho. 100 camadas, ó. Uma, duas, seis, 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 seis. Até indo aqui lá em cima. Cara, acho que eu vou colocar mais um pouquinho. Acho que eu vou passar de 100 camadas. Calma. Ou porque eu tô fazendo assim? Não sei. Desse jeito eu não sei. Mas eu tô fazendo de algum jeito legal. Cara, já que eu vou colocando assim agora. Boa. Fechou. Beleza. Cara, 100 camadas. Uou. Meu Deus. Isso aqui tá ficando... Mano, isso aqui é fascinante. Juro. Não dá. Bom, vamos tentar agora ganhar aqui a partida com 100 camadas. Vamos ver se isso aqui vai ser útil pra gente. Isso aqui vai nos ajudar durante a partida no jogo, velho. Caraca, mano. Olha a minha ilha. Véi, tem 100 camadas de obsidian na minha ilha, cara. Eu não tô brincando com vocês aí. Bom, vamos que vamos então. Vamos tentar ir pro meio pegar a esmeralda pra gente fazer a armadura porque a obsidian a gente nem precisa fazer. E aí vocês perguntam, tá, por que você usou o criativo, mano, pra fazer? Galera, se eu não usasse o criativo o vídeo ia ser clickbait porque é impossível fazer 100 camadas de obsidian com... com esmeralda, velho. Porque, tipo, vem muita pouca esmeralda, muita pouca obsidian, mano. Tipo, cara, ia ter muito... Ia ter muita gente me xingando nos comentários e clickbait, não sei o quê, porque realmente, cara, é impossível fazer isso, velho. Tipo, fazer 100 camadas no solo. Tipo, impossível. É muito tempo. Só se um cara ficar FK na partida e, tipo, sei lá, velho. Vamos supor, fica o último player vivo e o cara ficar FK e você fica pegando esmeralda infinito, tá ligado? Aí tudo bem. Mas, mano, é, tipo, impossível, tá ligado? Eu não tô brincando com vocês, não, cara. Tipo, impossível mesmo, tá? Então, eu falei, velho, pra não fazer clickbait e nada do tipo, eu vou fazer um vídeo real. Ué, eu posso? Eu tenho permissão? Eu consigo fazer, ué. Eu consigo fazer e consegui. Então, é isso. Bom, vamos matar esse cara aqui, então? Boa. Nossa, esse cara tá muito forte. Nossa, muito mais forte do que, ó. Nossa! Caraca! Ele tá encantado e o idiota morreu com diamante. Então, eu perdi todos os meus itens. Levei. Ai, meu Deus. Olha o que eu tenho que ler. O cara se achando porque me levou. Ah, tá bom. E, galera, outra coisa muito importante é o seguinte, cara. Como eu falei pra vocês, tem live no Facebook todo dia. Todo santo dia, cara. Todo santo dia. Levei também. Ah, droga. Todo santo dia tem live no Facebook. Tem o primeiro link aqui da descrição. Então, cara, todo mundo pode ir lá me assistir. E lá eu jogo conta de Minecraft original pra quem não tem condição de comprar. É troll? Não é troll, mano. Inferno de troll. Vou dar like todos os dias agora. Ai, meu Deus do céu, velho. Todo mundo tá de cara, mano. Todo mundo tá de cara. Até eu vou me matar de raiva. O cara se matou, velho. Ah, velho. Vou fazer o quê? É com entretenimento. É conteúdo. Eu vou trollar. Troll das grandes, galera. Ah, não é. É das grandes. Percas das grandes. Eu entendi a ironia dele. Troll das grandes, galera. Literalmente, muitas grandes mesmo, cara. Tipo, muito grande. Tá, vamos pra ele desse rosa aqui porque provavelmente ele deve estar com obsidian. Obsidian não. É esmeralda. Pedro cheio de obsidian. Esse cara tá de cara que eu tô cheio de obsidian. Boa. Vixe. Tomara que ele não jogue fora. Ah, já era. Boa. Opa, tá vindo um cara pra cá. Pera aí. Boa. Hello. Oh, bonitinho, mano. Mas, cara, não dá pra gente fazer time, não, né, velho? Porque, tipo, temos que jogar a partida, cara. Desculpa mesmo, Kawan. Se você for por último vivo, eu tiro o print com você. Porque eu sempre faço isso, galera. Sempre tiro o print com a última pessoa viva na partida pra gente jogar a partida e tudo mais e não ficar pausando a partida, tá ligado? Então, mano, vamos que vamos. Cara, a gente conseguiu fazer 100 camadas de obsidian. Vou dar like todos os dias pra ele fazer realizando pedidos. Cara, se eu realizando pedidos ontem no meu canal, velho, tem que acompanhar meu canal. Tem gente que pergunta, ah, saiu o tal vídeo? Mas, tipo, nem veio meu canal. Ela fez o vídeo e saiu e a pessoa fica pedindo. Caramba. Bom, vamos em aqui e vamos pegar diamante. Então, galera, por isso que eu falo pra vocês, mano, ativa o sininho do canal pra vocês não perder nenhum vídeo, cara. Nenhum vídeo, beleza? É muito importante, cara. De verdade mesmo. Tipo, eu sei que é chato ficar pedindo e tal, mas é muito importante que você ative o sininho do canal, velho. Tá ligado? Bom, galera, a gente tá aqui, então, com a nossa 100 camadas de obsidian. Tipo, nada mudou aqui, né? Nada... Ninguém tem a sanidade de ruxar em mim porque... Cara, é 100 camadas de obsidian. Tipo, literalmente isso. Então, é isso. Peu, tá rec? Sim? Boa. Pelo menos eu falei pro cara que eu tô rec aqui e tal e tudo mais. Bom, vamos que vamos. Aqui é o maluco aqui, ó. Esse cara tá se achando muito. Tá falando muito, meu irmão. Tá falando muito, meu irmão. Boa. Bora. Peraí. Calma, deixa eu vir pra cá. Uou! GG, caraca, mano. Aqui, tipo... Mano, eu sou muito bom nesse jogo, véi. Sério, eu sou muito bom, mano. Usando GM1. Ué. Eu usei GM1 só pra pôr... Ah... Ah, véi. Droga, ele já tem... Obsidian. Tá, ele não tem 100 camadas. Eu tenho. Ha! Hihihi. Bom, vamos pegar a diamante aqui, então. E... E voltando. Boa. Mano, esse cara tá muito revoltado na trollagem. Ele tá, tipo, muito pistola. Ele tá 100% pistola, véi. Juro. Ele tá, tipo, muito, tipo... Ah... Ele tá, assim. É sério. Esse cara tá muito louco. Eu também ficaria. Mas... É a vida. É o joguinho. As coisas acontecem. Deixar acontecer... Naturalmente. E, pessoal, uma coisa muito importante. Se você não me segue no Instagram, me segue que eu tô respondendo todo mundo lá. É esse arroba aqui, ó. E também tá na descrição do vídeo. Cara, me segue no Instagram que é muito importante, juro. Todos no branco. Só tem você e um cara, véi. Tá, pera. Vou me focar. Não vai acontecer coisa legal agora aqui, não. Porque eles vão me focar. Bom. Vem pra cá. O cara tá muito pistola, véi. O cara tá muito pistola, véi. Juro. Deixa eu vir aqui. Pegar os itens. Esse diamante eu não vou usar por agora. Oi, Pedro Chato. Caraca, o branco tá muito bravo, véi. Tipo... Leva na brincadeira, mano. Uh, veio. PVP. Demorou. Boa. GG. Tá, vamos para então aqui as coisas já. Tipo... É isso. Já era. Fechou o Manic Miner e tal. Eu pensei que eu não tinha armadura P3. Caraca, rupei agora. Tá, bora. Vamos fazer aqui então. Também a gente faz aqui Enderpeel e GG, mano. Vamos partir para o Rush. Na ilha do cara tem um azul aqui, ó. Boa. É... Muito comédia, muito comédia. Cara, 100 camadas de obsidian acho que deixa o cara até triste, né? Tipo, o cara vê a minha ilha e fala Jesus Cristo. Que que é isso? Que que tá acontecendo aqui nessa ilha em nome de todo mundo? Bom, é a vida. Deixa eu vir aqui, ó. Boa, pera. Ai, meu Deus do céu. Tá, voltei aqui. Vamos que vamos. Chegou minha pizza. Eu tive que pegar minha pizza. Tá, tudo bem. Caraca, a pizza estragou meu Rush, véi. Isso eu não gostei. E aí, irmão? Beleza? Uh, 10 Dima. 10 Dima comigo. Caraca, eu não posso morrer nem aqui e nem na China. Pera aí. Tenho 10 Dima comigo. Calma. Então aqui vamos. Beleza. Taca Enderpeel ali. Bora, guys. Bom, beleza. O cara tá muito pistola. Mano, sério. Esse cara tá muito pistola. Ele tá falando, faz a jaula. Tipo, ele tá muito bravo mesmo. Mas, cara, é a vida, véi. Bom, vamos aqui, vamos, galera. Tipo, no meio do vídeo, minha pizza me chega, cara. No meio do vídeo. Meu Deus do céu. E o duro que, tipo, eu não pedi por aplicativo. Então, tipo, quando você pede por aplicativo, já tá pago no automático. Só que não tava pago. Então aí eu me ferrei. Sério, se vocês querem me derrubar no Void com 16 diamantes, eu vou ficar pistola. Mano, ele tá estraga... Hum! Eu não acredito que eu caí. Mentira. Mentira, que eu perdi 16 diamantes da forma mais burra do mundo. Tá tudo bem. Respira, Sr. Pedro. Nada aconteceu. Nada mudou. Tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Tá de boa. Tá, véi. Bora. Ô, Sr. Calma, foi mal, mano. Eu tenho que te matar, véi. Depois a gente tira print, cara. Vamos ruxar. Deixa eu matar aquele laranja logo. Que ele tá... Forgado. Mano, o duro que eu tinha te pedi diamante o suficiente, véi. Pra eu fazer uma armadura bem top. Ó, o laranja aqui, ó. PVP, bro! Tá escondidinho aqui. Que isso? Ó, maluco. Muito louco, ó. Pera. Noia! É o Ninja Brits? Pera. Vamos pegar ele aqui. É, irmão! Não seja chato. Calma. Melhor. Tamanho da minha torre, véi. Olha o tamanho da minha proteção, cara. Que isso? Pera. Amigão, volta aqui, véi. Ligar só todos os blocos dele. Não é possível. Bora. Ó, amigão. Volte para mim, cara. Aceite a sua death. Não. Pera. Boa! GG. GG. Ele já era. Bom, agora vamos para o escuro. Vou tirar print com esse carinha, finalmente. E é isso aí. TP. Deixa eu dar TP nele, mano. TP. O que é print? Esse moleque tá suando. Ei. Ei. Calma aí. Deixa eu matar ele. Eu vou lá na ilha dele. Eu vou teleportar na ilha dele. Cara, é isso aí, velho. Sem camadas de obsidian, não tem nem como. Ninguém consegue ganhar de você. Ninguém... Ninguém vai... Aqui. Aqui. Aqui, mano. Aqui. Dá TP. Que, cara? Tira a print comigo. Tira a print comigo, mano. Tadinho. Bonitinho, velho. Queria print o jogo. Olha. Olha. Ele quebrou na própria cama dele, velho. Esse é inscrito, hein, velho. Tira a print aí, cara. Vai tirar a print comigo. Velho, a gente fez aqui, então, 100 camadas de proteção na cama do Bad Wars de obsidian. Caraca, a gente é muito insano. Tirou? É nóis, mano. Pediu aí 12 mil likes. Caraca. Que insano, velho. Boa, bora. GG. É nóis aí, mano. Tamo junto. Que win épica. Pessoal, que partida engraçada e épica. O cara ficou até pistola com a trollagem. Mas é isso, galera. Deixa muito like, inscreve no canal, live todo dia no Facebook. Primeiro link aqui na descrição. É isso aí. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tamo junto. Segue aí no Instagram, que também tá na descrição. E é isso aí, galera. Comenta o que vocês acharam das 100 camadas de obsidian na cama do Bad Wars. Fui. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo, que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me assiste o seu like aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau. Tchau.